Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito E aí Carril 3, porra? 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 Ele veio pra fazer muita bagunça O nome dele é Cachorrinho, fichado da puta Ele veio pra fazer muita bagunça O nome dele é Cachorrinho, fichado da puta Fichado da puta, fichado da puta Fichado da puta, fichado da puta Quer negociar comigo se fazendo de esperta Botei no troca-as e venda e ela veio na minha reta Pra ficar bom por dois lados, deixa eu falar um bagulho legal Tu do meu pau, tu me dá tua chota Tu me dá, tu me dá, tu me dá tua chota Eu te do meu pau Tu do meu pau, tu me dá tua chota Eu te do meu pau Pra ficar bom por dois lados, deixa eu falar um bagulho legal Vou do meu pau, tu me dá tua chota Eu te do meu pau Vou do meu pau, tu me dá tua chota Eu te do meu pau 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 Ele veio pra fazer muita bagunça O nome dele é Cachorrinho, fichado da puta Fichado da puta, fichado da puta Quer negociar comigo se fazendo de esperta Botei no troca-as e venda e ela veio na minha reta Pra ficar bom por dois lados, deixa eu falar um bagulho legal Pra ficar bom por dois lados, deixa eu falar um bagulho legal Vou do meu pau, tu me dá tua chota Eu te do meu pau Vou do meu pau, tu me dá tua chota Eu te do meu pau 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 Ele veio pra fazer muita bagunça O nome dele é Cachorrinho, fichado da puta Fichado da puta, fichado da puta E aí, tem três, porra E aí, tem três, porra Cachorrinho, fichado da puta E aí, tem três, porra E aí, tem três, porra